Em parceria com Fórum Coimbra Com o patrocínio de Zonet Fun Navega grátis fora de casa Estamos no Fórum Coimbra e temos a certeza absoluta que aqui vamos encontrar 100% talento Se eu estou on, estou com uma descarga de adrenalina gigante Muito on e estou on fire Claro que estou on, quem é que não ficaria on assim? Eu sou on neste momento Ueca, ueca, claro que estou on, por isso é que eu estou aqui Estou online aqui no Hot Spots, on the phone Eu estou sempre ligado à ficha On, on, on Antes das provas da semifinal, todos os candidatos puderam ensaiar e descontrair na cabine de Trane Se era capaz de ver sem MTV Sem a Zon Viver sem música e sem internet era Era sobreviver, não era viver Eu não consigo viver sem oxigênio Preciso disso para viver Era Ser era, mas não era a mesma coisa On, now Boa Zon O talento dominou nesta etapa do BJ Kassim O Paulo Vaz foi o grande vencedor desta edição aqui no Fórum Coimbra Em parceria com Fórum Coimbra Com o patrocínio de Zonet Fun Navega grátis fora de casa